E essa área aí, oxe, oxe, que é isso aí, meu amigo, aqui é nossa área, aqui é nossa E essa área, cadê o pedágio, pra ficar aqui tem que ter o pedágio, é, meu amigo, vamos vazando, tem que dar a área, vamos vazando, vamos vazando, é isso aí, é isso aí, é isso aí, peraí, peraí E essa área, cadê? 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 E essa área, cadê?